Como você pode fazer uma transferência bancária via Paypal para um familiar, um amigo seu que precisa dessa transferência ou para pagar alguma coisa a uma outra pessoa? Bem, para isso a gente vai entrar aqui no Paypal e a gente vai clicar nessa opção aqui em enviar. Quando você clica aqui em enviar, você vai poder mandar o valor para outra pessoa que tem uma conta no Paypal também, identificando pelo e-mail, telefone, nome, username da pessoa, qualquer uma dessas informações você consegue localizar essa pessoa. Mas caso ela não tenha, você pode clicar aqui na opção de carteira e aí você pode adicionar o banco dessa pessoa e transferir diretamente banco a banco do Paypal para o banco da pessoa. Outra opção também é você colocar o seu banco e transferir do seu outro banco em formato de Pix ou enfim, uma outra transação para essa pessoa. Então são diversas opções aqui para fazer uma transferência para uma pessoa, seja ela uma pessoa que tenha o Paypal também ou não. Então basta você aqui selecionar a opção que mais se adequa a você. E aí E aí Obrigado.